Bebeflix, Bebe, Yanzi to Rafi, Temabel Bebe, Yanzi to Rafi, Temabel Bebeflix, Bebe, Yanzi to Rafi, Temabel Shhh! 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 Shhh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enxergar também é solitário. Caraca, abriu tudo. O que foi? Fica quietinho com você mesmo por um tempo. Arrasta nós dois, que brutal esse caldo que você me deu. Fica quietinho com você mesmo. Gota, mono, uni, capim, umbigo, abelha, folha, agulha, fio, traço, flor, dente, fósforo, indivíduo, um, foco, página, pássaro, solidão, descoberta, verdade, eu. E aí E aí E aí E aí Ha! 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 Prometo dizer a verdade Somente a verdade Nada mais que a verdade Jura que não há nada por detrás E com um tiro morreu Ninguém mais sabe Ninguém mais viu Ninguém restou para contar Não há nada por detrás Detrás das grandes cortinas Palcos azuis Azuis de Jarman Não há nada Outros outubros virão Outras manhãs Vitória Derrota Foi posto à margem A história Uma fotografia Exposta ao sol Eu sou aquilo que ficou Uma marca Um pedaço Um rosto Eu falo Chuva Outros outubros virão Poli Pluri Gramado Parto Enxame Floresta Novelo Emaranhado Desenho Buquê Sorriso Incêndio Coletivo Todos Dispersão Livro Bando Companhia Mistério Pergunta Nós Passos Ag剛 Obrigado 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 A âno Já estou pedindo que B, B, Flix, B, B, Jan, Zito, Rafi, Teima, B